E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Kilo, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez estou aqui no Pokémon Unite e hoje eu vou trazer uma partidinha com uma tropa muito braba. Espero que vocês gostem. Desta vez, estava jogando de Wigglytuff. Está muito forte no meta esse personagem, beleza, tropa? É um dos melhores suportes, se não o melhor. Se você for jogar solo kill, então ela está sendo a melhor, beleza? Em time, ela pode bater de frente aí com a Blincy, porque Blincy em time fica muito forte, por causa que ela é counter da Wigglytuff, tirando os controles de grupo, beleza, tropa? Mas em solo kill aí, vocês vão preferir o Wigglytuff, que vai ter um potencial maior para botar os caras para dormir e para o seu time fazer alguma coisa a mais, beleza? Do que você dar peel para os caras que você nem conhece de Blincy. Então, Wigglytuff muito forte. Vou mostrar a buildzinha que eu estou usando para ela. XP Share não pode faltar, né, tropa? É muito bom, mas na real pode faltar sim, beleza? Porque vocês podem usar Squashield no lugar do XP Share. Eu sempre falo isso porque o XP Share é meio situacional, beleza? Não dá para saber aí o seu estilo de jogo, não tem como eu saber como você joga. Então, se você joga pontuando mais ali, fazendo uns pontinhos ali, beleza, então vai de Squashield. Mas se não, vai de XP Share mesmo, porque está muito forte, beleza? XP Share aí vai dando XP extra para o seu time, você ajuda ele a farmar ali, você vai dando uns tapinhos, fica próximo, tá ligado? Aí você vai conseguir pegar uma XPzinha muito boa aí, que vai te dar vantagem para pegar nível 4 aí também, beleza? Mas Squashield também é bem viável. Esse doidão aqui está me chamando, não tem como bloquear 5 minutos igual nos outros jogos, tropa. Isso eu achei meio meme. Aqui tem o Bloodberry. O Bloodberry para ela é muito bom, vai dar escudo para o time. Assolutamente, você já ganha um escudo muito bolado e tira controle de grupo, então quando um Blast Toys faltar, você ulti em cima da ulti no Blast Toys. Essa ulti fica muito forte com isso, mas o Bloodberry dando escudo para o seu time todo aí, seu time vai chegar como boladão, beleza? E o Focus Band que não pode faltar, né, tropa, para você ter um sustain ali na lane e não ficar morrendo igual o bobo ali toda hora, tá ligado? Esse item aqui te dá uma resistência muito boa na lane face e conforme você vai morrendo, ele vai restaurando vida, então você fica muito forte, beleza? O Bloodthuff está sensacional, essa buildzinha aí está funcionando muito bem nela, beleza? Aqui na sua primeira skill aqui, você vai querer pegar o Sing, beleza? Sing, você vai botar os caras para dormir, isso aí é muito forte, beleza? Porque quando chega todo mundo perto assim, você vai ter três stack lá, no terceiro eles dormem, tá ligado? Você bota todo mundo ali para dormir, seu time consegue fazer uma abelha de boa no early game, tá ligado? Consegue dar um dive um pouco melhor porque você bota os caras para dormir, os caras não conseguem reagir, então muito forte. Rollout também não é ruim, mas o Sing está muito forte, então não tem como trocar o Sing pelo Rollout. Por enquanto, se for nerfado, aí Rollout vai crescer bastante aí no meta porque não é uma skill ruim. É um pouco mais difícil de se usar, mas é bem viável também, beleza? E aqui na segunda skill, eu gosto de usar o Double Slap. Os dois aqui não fazem muita diferença, mas parece mais difícil de acertar o Dazzling Bling, beleza? Então o Double Slap aí está sendo bem mais fácil de utilizar, você vai dando muito tapa, dá um dano até que da hora. Uma skill muito forte, então usem ela, que dá para dar uma abusada. Mas se usar o Dazzling Bling, se upar errado ou algo do tipo, está safe também. As duas skills não importam muito porque você é o suporte, você quer dar controle de grupo e peel para o seu time. E o Sing faz tudo isso, beleza? E a sua ultimate também. A outra skill que é as duas é para dar um daninho nos caras, mas não faz tanta diferença assim não, beleza? E a passiva dela aí, ela vai dar um charme no oponente. Quando você chega perto dele, ele se aproxima para tudo, tá ligado? Fica mais fácil ainda de usar o Sing nesse quesito, beleza? Lembrando, tropa, que eu estou fazendo live na Twitch todos os dias a partir das 21 horas. Seguem aí, vou deixar o link na descrição, beleza? Tamo junto, para que eu fique essa partidinha que ficou como? Muito braba, é isso. Tamo junto, é nóis. Só tá ali. Peraí, mano. O que é isso que o calçado vai para carregar? Vai nele, bate nele, bate nele. Não, vem aqui, vem aqui, nós, velho. Bate nele. Não, mano, você vem com nós, velho. Você tem que vir com nós, mano. Vem aqui, não, vem aqui. Não, contesta ele, senão mata ele agora, ó. Não, Stich, não abandona a formação não, mano. Não, igual que eu peguei esse aqui, tá ligado? Foi mal. Pegou meu, bota lá embaixo. Agora vai dar ruim, tá nois, velho. É, joguinho mal, joguinho mal. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, tá. Pega uma cura lá, Chau. O cara, não roxiu o meu, o cara. Ah, não, velho. Ah, tá, peraí, peraí, rapidão. Coloquei o carregador, boa. Você pega nós três ali, ó. Não matava dele, tive o abalho dele, tá ligado? Não tem. A gente ia fazer todos os dele e ia matar eles na volta. É, mas eu ia matar com um a mais. Três segundos, a gente tem que fazer isso rápido. Pegou a primeira vez, bate, bate, bate agora. Mano, eu tenho que pegar a 4 agora, ó. Volta, volta. Você deu ruim. Corri. Pegaram o nido. É, ela pegou o nível 4. Ah, que merda. Se a gente tava meio fora de posição também, ainda bem que ele não morreu. Eu não consegui pegar a vida naquela hora. Não chega o cinderace, mas leva ali, ô. Calma, é. Se eu conseguir, se a gente levava ele também. É, mas tá assim, sim. Pena que o Coiso não veio aqui também, mano. Ele foi no top. Posso, velho. Vou pegar lá, vou ficar pertinho, com a 20 XP. 7 e 20, ô. Galera, pode ficar dentro desse aí, eu vou tá aí, hein. Vou deixar a farm, tirar tudo e vou aí. 20 e 20. O cara, o cara tá feio, já. Volta pra trás, volta pra trás. O cara tá 5, né? É nível 5, né? Ah, é street. Também concentrava, hein? Dá um ataque 90. Ah, o Tiago chegou. Mais arma, vamos buscar aqui. Bem atrás. Dá pra brigar, não. Dá pra brigar, não. Caralho, eles tão muito livre na frente, ó. Achei que acontece tão boa coisa, né? Cuidado que a iglitã, aficina de tudo. Vou botar todo mundo pra dormir. Vou botar todo mundo pra dormir. Pera, a skill dela acabou, hein? Não vai virar, não? Bota. Pera. Cheguei aí embaixo, matou só o suco, hein, mano. Esse endereço tá quente na minha oreiga. Tem que pegar aqui, ó. A gente não tem que ir. Bate no bicho pra eles pegarem a XP ali. Pô, né? Tem que pegar essa abelha aí, ó. Essa abelha é importante agora. Tenta pegar o máximo que der. E agora eu vou botar pra dormir. Botei pra dormir, botei pra dormir. Matando. Mano, vou dar um B, vou dar um B pra voltar, galera. Vou dar um B pra voltar, vou morrer. Volta, calma. Isso vai pra vir, jogo pra vir. Flacha na cura deles, se vocês tiver como. Vou deixar aqui nenhuma. Ah, eu flache na mesma que o... Descendo, descendo, hein, galera. Volta, volta. Dread? Volta, volta, volta. Todo mundo por cima. Mano, cinderere esse lugar em cima. Ah, remo, velho. Ai, ferrou. Cara, eu acho que não era pra gente ter ficado ali, velho. Pra gente ter virado e feito o Dread. Essa caixa fica forçando muito a luta, velho. Não pode forçar muito. Não pode forçar muito, não. Você vai dizer que não, galera. Com o time assim não pode forçar nada. Agora vai, volta. Agora vai voltar melhor, mano. Nossa, o Pega é muito errado, velho. Cacete, meu filho. Agora, com o time descendo aqui, não pode forçar muito, galera. Senão os caras morrem, volta rapidão. Vou até pra dormir aqui, ó. Pega até que é errado ainda, mano. Eles estão ouvindo a live, velho. Não, não. Também não, mano. Eles estão, mano. Porque eles estão sabendo as nossas caras certinho, velho. Eu peguei o atacado. Eu peguei o G-Bomb sem querer, mano. Galera, faz o objetivo aqui em cima, então, ó. Vai perder todos os objetivos na hora que tá feito, galera. Que bosta, que merda! Caraca, mano. No louco, no último hit, mano. Acabou de dormir, deu um tapinha só. Com esse time assim não pode forçar muito, galera. Forçar muito, os caras vão renascer rapidão e vão pegar na miado. Não morreu porque eles estão na miado lá. Vai ter junto dele, velho. Vai te catar. Caraca, cacete, velho. Os caras engoliram nós ali. Não é perfeito esses caras, mano. O sup deles está jogando. Só farmar agora, mano. Relaxa, volta pra 3. Perfeito que pode ser ganha XPz, meu. Level 11, velho. Perfeito 8, peguei o ult. É um erro de começo que eles crefem, mano. Não era pra ter descido, não. Isso aqui não pode errar, mano. Se errar já erra, velho. Deixa eu puxar o fio pra mais. Peguei no começo ali. Olha, os caras crescando. A vantagem de cima aí, mano, não pode errar no começo. Os caras formam a Mike North. Estou descendo de U, tem, galera. Isso. Nasceu o Dread. Tartara, vamos levar igual algo, hein, mano. Cheguei botando todo mundo pra dormir aqui. Flechei no meio de todo mundo. Utei. Eu não consegui pegar, velho. Vou botar aqui pra dormir aqui, ó. Botei pra dormir aqui, ó. Bebei 2. Botei pra dormir 2 vezes. 3, 3, 3. Caralho, moleque. Acho que a gente não troca aqui, não, Aquilo. Não, não, não. Eu morri. Você, Aquilo. Não, eu não. Ah, é o Steed. Matamos, volta, volta. Vem voltando. Vou tentar estender a luta pra mim. Vamos, vamos, vamos. Esse caralho, ninguém troca com meu venação, não, filho. Botou, botou. Vou jogar agora. Bota, bota, bota e farme. Peguei os pontos aqui, ó. Cheio de pontinho pra pegar aqui. Peguei nível 10 também, ó. Agora sim. Daqui a pouco eu pego o single buzz. Beleza. Morri. Ah, mas você não pode morrer à toa. Ah, não se desespera no... Ah, ele foi pro lado errado essa merda, mano. Não, não, não tá fazendo nada, não tá fazendo nada dele, né? Deixa ele se fazer. Pode, deixa ele se fazer. Então tá bom. Deixa, deixa, sai, sai, sai. Deixa, deixa. Farmar jungle. Não, o venossauro postura o mal ali, ó. Parece que eu peguei ele. Farmar é rápido que ganha. Tá falando do nosso farm ali. Ó a jungle. Ó o greninja em cima da coisa. Ó o igreja tá aí, ó. Rápido, isso vai. Vamos, 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 vamos nela. Aí já é demais. Amor de Deus. Tá entregando. Vem, 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 no meio, no meio. Sobe pra gente, igre. Sobe pra gente. Isso, vem, vem, vamos. Quase que eu botei pra dormir. Eles vazaram fora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Não, vambora, vambora. Desce todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo, que vai ter luta. Desce, desce, torno o venossauro. Rápido, rápido, rápido. Tô chegando. Tô chegando. Não troca não, não troca não. Isso, isso, aquilo. Isso. Não troca não. Tive que vir, velho, senão vocês morreram tudo e ia perder tudo. Tô bem. Tô bem. Tô bem, vai, bot. Dez segundos o coisa. Forma ult. Tô de ult, tô de ult. Ah, eu não pego ult, não. Nem ferrando. Mano, na hora que ela vim botando pra dormir, você voltar na ult. Vai formando essa parte de baixo. Vou pegar o buff aqui. Experto pra defesa. Mano, vem todo mundo agora, agora, agora. A gente tem que lutar todo mundo junto. Eu vou iniciar a luta ainda, calma aí. Calma, calma, calma. Segura, segura, segura. Sai daí. Calma, calma, calma. Vem, pra cá, vem, recuando. Recuando que eles já ultaram. Vem, 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 Esse venossauro cansado aí, filho. Dois top e um bota. Ah, sai pra lá. Eu vou ficar pra defender, beleza? É isso, só fica. Eu não tenho ponto, eu não tenho ponto. Aí, Kilo. Tá, eu pego na frente. Tô voltando no B, tô voltando no B. Ok, volta, 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 volta. Tô chegando, tem quantos segundos pra votar? Vou embaixo. Ganhando. Não, não, nem ferrando. Aquele clitor no último ataque básico, velho. Vai voltando. Olha a vida que eu deixei esse venossauro, velho. Paulo, para aqui, o cara aqui, o cara é glitch, o cara é glitch. Vou ter 150 pontos aqui no final. Volta, volta. Tô voltando, tô voltando. O que é isso, família? Tem que defender base, tem que defender base, defender base. Volta, mano. Tô voltando, tô voltando. Eu botei 150 aí, ó. Não, eu botei 150 na base deles, mano. Só que eu tenho que defender lá em cima. Defende em cima, defende em cima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. Pontuamos na base deles, tá bom. Galera, eu vou pontuar lá agora, fica aí. Eu pontuei 150 na base deles, 150. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não, ganhamos, ganhamos, ganhamos. É, eu botei 150 lá, mano. Ganhamos, não tem como não. Bota aí esse cara logo, velho. Alucário, atrás. E aí? Ué. Retonei os dois. Bota pra dormir. Vocês não trocam comigo, não? Caralho, porra. Você tá aí doido. Caralho. Ô, ô, você tá confundindo eu com um quilo aqui aí. É isso, tropa. Mas, amo. Você ganhou. Ó, botei 150 na base dos caras, ó. Vantagezinha boa. De uma vez, ela só vi. Sei, louco. Cheguei lá, vi nossa hora com um de vida querem trocar em vez de recuperar a vida. Ah, roubei o bagulho dele. Fiz o ponto ainda. Você tá doido? Mas é isso aí, tropa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já deixa aquele likezão. Gameplay de Vigley Tough, muito brava. E essa daqui foi o quê? É o terceiro jogo contra esse time, beleza, tropa? A gente ganhou dois, perdeu um. Vou deixar aí o histórico pra vocês verem, beleza? Então, tamo junto. É nóis e fui, tropinha. Até a próxima. É nóis.